Já chegou Equestria Girls Que tem um estilo rústico, fofo e descolado Que funciona pra ela Por isso ela só precisa de alguns ajustes Ah, eu confesso que às vezes eu fico chocada com o meu próprio talento Você não acha que tá meio frio pra usar essa roupa aqui? Imagina, você ficou linda e pronta pro verão Frio Olha, eles estão começando a migração de inverno para o norte Podemos estar no tono, querida Mas para o mundo da moda já é o auge do verão Por isso, vamos nos adaptar Ela é atlética, é estilosa E ela precisa de um look de verão sensacional Para se destacar em meio aos atletas... atléticos? Enfim É elegante, mas é esportivo Tem um quê dramático, mas com a alegria do sol de verão Mas eu não tô vendo sol nenhum aqui Ignore a natureza, Rainbow Dash O verão chique é um estado de espírito Fiquem ligadas no próximo Calçada Chique com Heritage E lembrem-se de nunca perder a pose Ah, Heritage? Será que tem um casaquinho aí? Lembre-me de gravar o próximo vídeo dentro de casa, por favor E.H.X. E.H.X. E.H. E.H. E.H.